A cena é ridícula aqui ó, nós estamos gravando com a mesma roupa, claro que é o mesmo dia Mas ele não quer que finge que é outro dia Opa, o que foi isso? Me tocou? Tu botou mano Me tocando? Que que é isso? Que é isso? Fala nos câmeras agora, só fica fazendo Me tocou? Não fica fazendo Por que que me tocou? Não, eu vim fazendo coisa de cantinho aí, mané Achou que eu ia ficar constrangido e não ia falar Me tocou, cara Que que é isso? Então o que que a gente vai cozinhar hoje? Meu, nós vamos cozinhar um feijão Feijão? Com aquela linguiça Aqui é a linguiça da semana passada Então se você não sabe como preparar essa linguiça, olha o nosso outro vídeo do carreteiro Que tá passando aqui embaixo E esse feijão, a gente, se as outras falarem que eu saia, que melhora Isso até podia ser Se tu quiser sair, ela to falando que tu precisa sair, fica só ameaçando e não sai Vou lá, vou lá gravar um guia, já volto então Gente, todo mundo que não cozinha, óbvio, tem medo de fazer feijão Feijão é muito barbado Eu acho que a coisa mais barbada que tem é feijão Mas as pessoas tem medo por causa da panela Tá, pra quem não tem medo da panela É muito fácil, pega o saco lá do feijão, segura na metade, joga na metade Aliás, segue o feijão no Instagram, tá aqui, arrobafeijão Meio saco do feijão, não sei, não fica bom nunca Meio quilo do saco do feijão, mas é saco Se isso é o saco, imagina... Bom, vamos fazer isso aqui que é melhor Meio quilo de feijão, água até dois terços da panela e bota na pressão No que pegou na pressão, 20 minutos Aí depois que deixou os 20 minutos, tira do fogo, espera sair a pressão E tu pega aquela linguiça com cebola, com alho, que tu fez no episódio passado e bota ali No outro vídeo No episódio passado Não, meu, as pessoas não veem... No outro vídeo Gente, não se preocupa, a receita que a gente tá fazendo agora, que tá todinha lá no site Cozinhanomador.com.br, saca lá Ah, não é fácil Mais uma boa opção vegetariana, né? Só linguiça, bacon, não tem carne Prova o caldinho pra ver se tá bom de sal Caldinho animal Eu quero grão, cara Porra Tem que ser na hora que ele quer Bota na mão, cara É muito amador Eu sabia que os cozinheiros profissionais soltam na mão Ah, acho que falta tempero Então bota o sal aí Mais um defumado, Maria Fumaça Salvando a nossa vida sempre Deixa o caldo grosso Tu tira uns feijãozinhos pra fora Umas duas conchas de feijão Dá uma esmagadinha Bota lá pra dentro Ué, vai tomar açouguinho na tua cara aqui Galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal Cozinheiro Amador Pra vocês receberem os primeiros vídeos Ficarem ligados nas várias novidades Deixa um tempinho de molho Sei lá, algumas horas Tu vai fazer feijão meio dia Dez horas tu botou de molho Que ele vai puxar aquela água Vai puxar a água E ele vai ficar mais amaciado E aí deixa uns 20 minutinhos e já era É, se tu não teve tempo de botar Chegou em casa lá Ou fazer um feijão meio dia Aqui na hora do almoço Pra botar pra baixo Tá rapidinho Tá rapidinho Bota direto Vinte minutos Tempera Volta em mais uns quinze, dez minutos No nosso caso aqui A gente só vai deixar ele feverem mais um pouquinho Porque a gente deixou um pouquinho de molho Vamos chamar um origol aí Vamos chamar um origol Chega aí, Martina Adorou, adorou Tá quente, meu animal Ah, é emoção É emoção, é emoção isso aqui, ó Bah, tá muito boa O que achou? Cachorro? Maravilhoso Tá maravilhoso, gente Arrasaram Muito bom Ah, não tá a altura do mundo Não Do que? Ah, vai embora então Vai, sai fora daqui Galera, tem que agradecer muito o Betta Food Essa cozinha aqui Mágica, maravilhosa Que o Adelino só vemos em filme E aqui E aqui no Betta Food Continua torcendo pela gente lá na Batalha dos Cozinheiros Com quem? Com o Bunny Balastro Toda? Toda dessa-feira Vinte e duas e trinta Até lá Até lá